Diretamente da 11ª edição da AgroBrasília, eu estou agora com Fabrício Drummond, que é vice-presidente da Superbac, e vai me falar sobre a atuação da empresa aqui na AgroBrasília. Boa tarde, obrigado. A Superbac está participando pela primeira vez na AgroBrasília. Nós estamos muito satisfeitos, entusiasmados com a feira, com a qualificação do público do evento. E aqui o nosso propósito é de apresentar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo na linha de fertilizantes biotecnológicos como uma alternativa para a nutrição vegetal de lavouras do Brasil como um todo. Fabrício, falando sobre os produtos da Superbac, qual é o diferencial que eles têm em relação aos demais produtos? Os nossos fertilizantes, eles são uma alternativa ao fertilizante NPK mineral convencional, com a diferença de que a gente agrega a biotecnologia, combinando resíduos orgânicos, para que a gente consiga atuar como um catalisador de nutrientes no solo. Então, com o emprego da nossa tecnologia, a gente consegue melhorar a disponibilidade e proteção dos nutrientes no solo e, com isso, uma lavoura que absorve mais nutrientes, se desenvolve melhor e acaba tendo uma colheita mais positiva no final do ciclo. Há 23 anos vocês já estão no mercado e o produtor rural brasileiro hoje, eles buscam mais tecnologia e o tema da feira esse ano é agrodigital. O que vocês têm feito em termos de investimento para atingir o público que busca mais tecnologia? Bom, a Superbac é uma companhia de inovação, a biotecnologia é a plataforma na qual a gente vem pesquisando e desenvolvendo soluções para o mercado. Uma novidade recente da companhia é a inauguração de um centro de pesquisas no Paraná, onde nós temos uma unidade ali próximo a Maringá, no município de Mandaguari, é o CPBAC, que é o Centro de Pesquisas em Biotecnologia para Agricultura e, dentro desse centro, integrado a uma fazenda experimental de 15 hectares, onde a gente tem realizado diversos desenvolvimentos, a Superbac almeja avançar cada vez mais a introdução de tecnologias que melhorem a sustentabilidade e a produtividade das lavouras no Brasil no quesito nutrição vegetal. Eu conversei com o Fabrício Drummond, que é vice-presidente da Superbac, Eu Estou na Agro Brasília. Aline Merladete para o portal AgroLink.